Oi oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é um panetone de liquidificador. Muito fácil, rápido de fazer e delicioso. Dá para você fazer e presentear aquele amigo, a família ou até mesmo começar a fazer para ganhar uma graninha extra. Esse panetone não perde em nada para aquele industrializado e fica maravilhoso e não tem conservantes. Então pessoal, vamos à receita desse panetone maravilhoso. Então vamos começar a preparar o nosso panetone. Pri, não está muito cedo para começar a receita de Natal? Não pessoal, não está muito cedo, Natal já está batendo na porta e quem trabalha com vendas é bom sempre ver receitinhas antes. Então pelo menos uma vez na semana eu vou trazer uma receita natalina, tá? Nós vamos usar nesse panetone 3 ovos inteiro, 250 ml de água em temperatura ambiente. Se o lugar que você tiver estiver frio, você usa água levemente morna, aquela água suportável para uma criança. 10 gramas de fermento biológico seco, 100 gramas de açúcar, 1 colher de café de sal, 120 gramas de margarina derretida ou manteiga, só para facilitar aqui na hora de bater e misturar a farinha. Fui tirando as coisas aqui da bancada para ter mais espaço. Nós vamos usar uma colher de café de essência de baunilha. Eu estou usando a baunilha branca, mas você pode usar a baunilha da sua preferência. Vamos usar também a essência de panetone. Essa essência você encontra em qualquer casa de festa. Vou usar uma colher de sopa. Uma colher de sopa de essência de panetone. Esse panetone fica super cheiroso. E agora eu vou bater essa misturinha por 2 minutos. Tudo muito bem batido, pessoal. Agora nós vamos começar a misturar. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Tudo aqui foi muito bem pesado, para não dar erro. E eu vou deixar um site na descrição do vídeo, para quem não tiver balança conseguir converter as gramas em xícaras. E agora nós vamos misturando com calma, como se fosse um bolo. Esse panetone, pessoal, além de ser super fácil, ele é muito saboroso. E aí é só mexer bem e não deixar grumos e nem farinha. Aparente. Esse panetone é muito fácil. Você só vai misturar por 2 minutinhos. Até ele chegar a essa textura aqui, ó. Vou acrescentar 150 gramas de frutas cristalizadas. Nós vamos fazer um panetone bem recheado. Aqui eu tenho 150 gramas de uvas pastas misturadas. Tenho da preta e a uva passa branca. Nós vamos misturar muito bem o nosso panetone. Massa bem misturada, pessoal. Agora é só colocar diretamente na forma de panetone. Eu tenho dessas formas aqui. 500 gramas. Tenho de 350 gramas. E tenho essas também de 500 gramas. Que são as formas que eu mais gosto e que eu mais uso, tá? Você encontra essas formas de panetone em qualquer casa de festa. É muito fácil, muito simples de achar. Vou dividir a minha massa e colocar nas forminhas. Vai ajeitando o panetone, pessoal. Com a espátula pequena. E ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Agora eu vou levar, pessoal, para o descanso. Quanto tempo eu devo deixar descansando o panetone? O tempo é muito relativo. Vai depender da temperatura que tiver na sua região. Aqui tá calor. Então eu vou deixar mais ou menos 30 minutos. Se a sua região tiver bem fria, você pode deixar até 1 hora e 20, 1 hora e meia. Tudo vai depender do clima de onde você estiver. E assim que eles crescerem, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, como esses panetones já cresceram. Deixei 35 minutinhos no descanso. E agora por cima vou passar manteiga derretida. Só isso. Não vou passar ovo. Ó, só manteiga mesmo derretida. Vai pincelar com cuidado. Pra que ele não desça. Agora eu vou levar os panetones para o forno. Pré-aquecido, 180 graus. De 35 a 40 minutinhos. Isso vai depender muito do seu forno. Portanto, é bom sempre estar de olho. E assim que eles assarem, eu volto com vocês. Acabei de tirar os panetones do forno. Tá um perfume a casa, pessoal. Esse panetone fica tão perfumado, tão cheiroso. Acabei de tirar do forno. Tá super quente. E eu vou abrir um pra vocês verem a textura. Como ele fica por dentro e a maciez. Olha só. Super quente. Olha só. Foi uma ciência ainda, pessoal. Olha só. Olha essa textura. E super bem recheado. Olha que delícia de panetone. O cheiro desse panetone está maravilhoso. Olha isso. Esse panetone, pessoal, fica num cheiro e um sabor maravilhoso. Olha só isso. Olha só. Fica uma delícia. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.